Matheus Batista, de 22 anos, estava instalando um ar-condicionado em cima dessa casa que fica aqui no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Aqui no local existem várias casas, um conjugado de casas, inclusive tem até um salão de beleza que é bem frequentado por várias pessoas. Só que no momento o salão estava fechado. A Poliana, ela é a chefe do Matheus, ela deixou ele aqui por volta das 7 horas e 5 minutos da noite e saiu. Logo em seguida, não foi nem uma hora, ela já tinha sido comunicada do que tinha acontecido. O guarda civil da cidade de Senador Canedo, que é vizinho, que mora ao lado, já chegou atirando. Isso, ele não verbalizou com o nosso funcionário. Ele primeiro atirou e quando a contratante aqui percebeu o tiro, que ela estava bem próximo ali, ela se posicionou na frente da arma do guarda e pediu para que ele não desferisse o segundo tiro. Olha só, o muro é baixo, aonde o guarda mora do lado de cá. O tio do Matheus está aqui porque ele também está indignado, ele está aqui para tentar entender o que aconteceu. Porque o rapaz é novo, bem jovem, apenas 22 anos, trabalhador, frequenta a igreja e de repente uma notícia. Matheus foi baleado. Nós entramos em desespero, sem saber o que tinha acontecido por esse fato, é trágico. Nós fomos comunicados através da patroa dele, ele nos ligou, nos deu a notícia e a gente veio até o local para saber o que tinha acontecido. E chegamos aqui, ficamos mais indignados ainda de saber que se tratava de um guarda municipal e que havia efetuado um disparo no Matheus. Ele estava naquele local, instalando aquele ar, sem ter qualquer tipo de conversa com o vizinho, simplesmente ele chegou ao muro e efetuou o disparo. Segundo uma vizinha, ele viu que estava baleado, ele foi escorregando e ele caiu sentado, colocando a mão no peito, colocando a mão para frente e falando, não atira moço, não atira. Nisso, uma senhora ouviu o disparo e veio correndo para cá, ela entrou na frente da arma e disse, não atira, esse moço, ele não é ladrão, esse moço não está fazendo nada de errado, ele está apenas instalando meu ar-condicionado. E foi isso que salvou o rapaz. Justo, né? Se não fosse, primeiramente, Deus, segundo essa senhora, que se não tivesse intervido, o Matheus tinha vindo a óbito aqui mesmo, né? Mesmo baleado, o Matheus saiu correndo aqui para a rua. Ele estava meio desorientado e pediu socorro. Esse vizinho aqui foi a primeira pessoa a dar socorro a ele. Como é que ele estava no momento? Olha, ele estava muito assustado, achando que o projeto teria furado o seu coração, né? E falando para mim todo tempo que ia morrer. Eu expliquei para ele, para ele acalmar, né? Primeiramente, né? Eu falei, você quer sobreviver? Ele falou, quero. Eu falei assim, então você se acalma. Quanto mais nervoso você ficar, o coração vai agitar, mais sangue você vai perder. Pois é, e aqui na rua, a história, ela muda um pouco de rumo. Porque segundo os moradores, o guarda civil é uma pessoa do bem, uma pessoa tranquila. Só que o que acontece aqui no Jardim Novo Mundo, principalmente nessa região, é o grande tráfico, é o fluxo do tráfico de drogas. E é comum ver pessoas, bandidos, saltando de uma casa para outra. E provavelmente, segundo os vizinhos, o guarda pode ter entendido que seria mais um bandido. É isso mesmo? É isso mesmo, porque a polícia bate lá no ponto e a casa dele do fundo é a rota de fuga, né? Já aconteceu desse pular aí no fundo da casa dele, fez a vizinha lá embaixo de refém, entendeu? Aí aqui está o caos. O susto foi muito grande, né? Está sendo até agora. E nós queremos justiça, né? Nós precisamos de justiça. Porque da forma que está, não pode ficar. Da mesma forma que ele fez com o Matheus, ele pode fazer com várias outras pessoas. Nós recebemos um ofício da corrigidoria, no qual solicita a imediata suspensão do seu porte de arma, o que já foi feito, e afastamento das atividades operacionais para até a conclusão das investigações, o que também já foi feito. Ele já entrou em contrato com a corporação e também já se apresentou à polícia civil. E aí